Música Lembra-me pelos caminhos No sótão da sua memória Na dispensa de seus apetites Não puleta das suas horas Leva-me nos quartos Dos seus segredos Corpos Como um brinquedo Se palavras entrelaçar e mergulhar em mim Se perder nas estrelas a imensidão em mim Se palavras entrelaçar e mergulhar em mim Se perder nas estrelas a imensidão em mim Um beijo Desse doce mar De braços, pernas, unhas, línguas Mesas que se encaixam com máquinas Uma engrenagem Conte o mar Leva-me nos quartos Dos seus segredos Dos seus segredos Corpos Como um brinquedo Dois Sem palavras entrelaçar e mergulhar em mim Se perder nas estrelas a imensidão em mim Sem palavras entrelaçar e mergulhar em mim E se perder nas estrelas a imensidão em mim E se perder nas estrelas a imensidão em mim E se perder nas estrelas a imensidão em mim Se perder nas estrelas a imensidão em minha vida De ser mais imensidão em mim E se perder nas estrelas a imensidão em mim Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso Com medo de te transpassar E a gente fica mordido, não ficar Nem te lave o teu jeito de olhar A gente fica mordido, não me enganche Me lembro do soldão da sua memória Com medo de te transpassar Na despensa de seus atletis Na oculta das suas amigas Leva-me às partas O que era mais um troco mal De nós, de nós, de nós E convidou-se Como brinquedos Sem palavras entrelaçadas E perguntei-me Se perder nas estrelas da imensidão E se passasse entrelaçada E perguntei-me Se perder nas estrelas da imensidão Você, 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 você Deixa eu bagunçar Você, deixa eu bagunçar Você, 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 você Deixa eu bagunçar Você, deixa eu bagunçar Muito obrigado Muito obrigado Você, 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 você Deixa eu bagunçar Deixa eu bagunçar